Bem-vindos, entusiastas da sorte e amantes de loteria, a mais um emocionante momento em nosso canal. Hoje é o dia da revelação, o dia em que descobrimos se os números que escolhemos têm o poder de transformar vidas. Preparados para conferir o aguardado resultado da lotofácil? Segurem seus bilhetes e emoções, pois estamos prestes a revelar os números que podem nos levar a grande vitória. Segurem suas apostas e respirem fundo, pois aqui estão eles, os números sorteados da Loto Fácil. Loto Fácil, resultado do concurso 2922, hoje, quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Confira os números. 01, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24. Assim, encerramos mais um capítulo de emoção e esperança em nossa jornada na Loto Fácil. Será que você é o próximo milionário ou alguém que conquistou uma bela premiação? Lembre-se de conferir seus números com cuidado e compartilhar conosco nos comentários as suas histórias e sentimentos. Se você ainda não é inscrito, não perca a chance de se juntar a nossa comunidade de sonhadores e apostadores. Até a próxima, que a sorte esteja sempre ao nosso lado.